A partir de agora, aqui direto da redação da Bande, você acompanha os principais destaques do nosso estado e também, é claro, aqui da nossa região no Bande Cidade. Vamos aos destaques. Chuva forte deixa vários pontos de Curitiba alagados. Governo tenta convencer os servidores de que não tem recursos para arcar com o reajuste. Em Londrina, a justiça houve mais depoimentos dos envolvidos na Operação Publicano 3. Também na região norte, Sertanópolis só define agora quem é o prefeito. Adhemar Traiano é eleito para mais dois anos de mandato na Assembleia Legislativa do Paraná. E hoje, os pães estão muito mais baratos nas padarias. Você vai saber porquê agora no Bande Cidade Curitiba, primeira edição, que começa na tela da Bande Curitiba. Uma ótima tarde para você, seja bem-vindo ao Bande Cidade. Começamos com imagens ao vivo da capital paranaense. Temos 28 graus neste momento, imagens do centro da cidade, dia 18 de outubro, dia do médico. E o calor deve continuar aqui na capital. A máxima deve atingir 30 graus e deve chover no final da tarde. Ontem choveu forte no começo da noite, o que deixou vários pontos da cidade alagados. O principal ponto de alagamento foi na esquina das ruas Visconde de Nácar e Vicente Machado. Vários outros alagamentos foram registrados na região central. A Avenida Silva Jardim teve o mesmo problema. Ali no bairro Mercês também foram registrados alagamentos. Segundo o CIMEPAR, choveu 25,4 milímetros em Curitiba em uma hora. A média histórica para o mês de outubro é de 142 milímetros. Essa situação deve se repetir durante toda essa semana. Então, atenção para quem passa para a região. Ali na região central, principalmente por causa da rua Fernando Moreira, a famosa rua do Chorão, onde passa o rio ali, ainda está aberto, portanto, alaga mesmo. Até os biarticulados têm dificuldade para passar. Imagens impressionantes da região central. Visconde de Nácar, Saldanha Marinho, aquela região. E o governo aguarda uma reunião com os sindicatos que foi marcada para amanhã. Isso para tentar convencer os servidores de que não tem recursos para arcar com o reajuste. É isso que a gente vê agora aqui na tela do Bande Cidade. O governo alega que se comprometeu com o reajuste dos servidores, esperando por um crescimento de 3% na economia. Mas no lugar disso, o Rossoni diz que houve retração. Por isso, não há dinheiro para arcar com o compromisso. Tudo aquilo que foi acordado, e nós reconhecemos que foi acordado, porque também nós pensávamos positivamente na economia brasileira, se nós oferecermos aquilo, no meio do ano nós estaremos na situação dos outros estados, negociando o parcelamento do salário dos servidores. E isso é muito ruim para o nosso estado. Rossoni também julgou precipitada a greve, uma vez que é agendada para a próxima quarta-feira uma reunião do governo com os sindicalistas. Ainda na queda de braço, a Procuradoria-Geral do Estado avisou que vai entrar na Justiça contra a greve da Polícia Civil. Isto porque, de acordo com o governo, já existem decisões do Supremo Tribunal Federal julgando inconstitucional a paralisação destes servidores. Justiça, judicialmente, declarar a greve como ilegal, e isso ocasiona, podem ser descontos dos dias paralisados e outras consequências até mais graves. Mas isso depende do andamento do processo judicial. Também, da mesma forma, o governo Beto Richa sempre tem se destacado pela busca incessante da negociação e do diálogo. E mais, em discurso proferido em uma solenidade no Palácio Iguaçu, o próprio governador disse que o Estado não vai se intimidar com o movimento grevista. É um absurdo o que acontece hoje. E eu não vou me intimidar com hostilidades de sindicatos ligados ao PT. E não há, mesmo que eu queira, não há dinheiro para pagar em janeiro 3 bilhões e meio de reais para reajuste, promoção e progressão de servidores públicos. Que situação, né? Esse é o momento de ter transparência realmente de orçamento e pensar nas próximas, não prometer as coisas aí sem discutir bem antes. A Justiça tomou ontem mais depoimentos dos envolvidos na Operação Publicano 3, essa matéria que a gente vê agora aqui no Bande Cidade. Nesta segunda-feira, mais três pessoas prestaram depoimentos referente à Operação Publicano 3. Entre elas, o advogado André Luiz de Arruda Aquino, acusado de utilizar uma instituição social sem fins lucrativos para intermediar a venda de títulos à empresa laranja PFPJ, que pertencia a Antônio Pereira Júnior, irmão de Luiz Antônio Favoreto. O advogado comprou títulos avaliados em 10 milhões de reais pelo valor de 52 mil e repassou para a PFPJ por um milhão e meio. O advogado também é investigado por comprar dois imóveis em Pontal do Paraná com documentação subfaturada. André Luiz já ficou preso por 54 dias, mas atualmente está em liberdade. No nosso entendimento, está clara a intenção e o cometimento do crime de lavagem de ativos. Também foi ouvido o contador Ederson Bueno, que tem acordo de delação premiada. Ele é acusado de abrir e dar assessoria contábil para uma das empresas laranjas usadas para lavagem de dinheiro. O contador, que também é irmão do auditor afastado Marco Antônio Bueno, negou todas as acusações, alegando que as empresas desenvolviam atividade comercial. Isso tem que ser analisado com calma, verificado exatamente em quais termos foram celebrados o acordo de colaboração. Normalmente, supõe a confissão de crimes. Está aí então informações da Publicano. E o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná julgou a situação de Sertanópolis, que finalmente definiu quem é o prefeito. O TRE julgou o recurso do candidato à reeleição Tide Balzanello, do PDT, que tinha sido considerado analfabeto pela Justiça, e aceitou a carteira de habilitação dele como comprovante de que sabe ler e escrever. Tide foi o mais votado em 2 de outubro, com a preferência de 6.274 eleitores, o que representou 56,21% dos votos válidos. O opositor, Carlos Luiz Oporto, do PMDB, também teve o registro impugnado por ter se desincompatibilizado do cargo público fora do prazo. Com a decisão, o atual prefeito permanece no cargo por mais quatro anos. Que situação, hein? Depois do intervalo, você vai ver. Ademar Traiano é reeleito presidente na Assembleia Legislativa aqui do Paraná. Estamos de volta e vamos direto para a cidade de Ponta Grossa. Temos 30 graus neste momento, alta temperatura. Imagens da BR-277. E ontem teve eleição na Assembleia Legislativa do Paraná. E foi escolhido o grupo que vai coordenar a casa entre 2007 e 2019. A gente confere aqui. A eleição teve chapa única. Ademar Traiano disputou a reeleição ao cargo de presidente. Na composição, poucas mudanças em relação à atual mesa diretiva da casa. De maneira geral, Adelino Ribeiro e Jonas Guimarães mudaram apenas de cargo. Ney Leprevô e Ademir Bier deixaram a composição para no lugar deles assumirem os deputados Reichenbach e Guto Silva. Natural do processo político, nós conseguimos, nós fazemos parte de um bloco que são 14 deputados do PSA e PSD. E também nós tínhamos a necessidade de mais espaço na mesa. E nós tivemos uma articulação com muita naturalidade, conversando, buscando contribuir com o processo, se posicionando. Mas também nós queremos participar dos rumos das decisões aqui da Assembleia. Hora do voto e até mesmo parte da oposição. Que esbravejou porque o PMDB ficou de fora da composição, votou a favor da chapa única. Se nós não votássemos do jeito que votamos, nem moral para fazer as críticas pontuais e as cobranças que faremos, na atual mesa da casa teríamos. Resultado, por 48 votos a 2, Ademar Traiano foi reeleito. A posse do grupo será em fevereiro do ano que vem. Nós queremos continuar avançando ainda mais, modernizando a casa, buscando, enfim, fazer a economia com essa modernização. Também avançarmos ainda mais nesse processo de trazer jovens para dentro da casa, abrindo as portas, escancarando as portas da Assembleia, que eles possam se interar, conhecer e, acima de tudo, apaixonar-se pela vida política. Esse é o nosso desejo. Entre 2017 e 2019. Boa sorte aí para a chapa, então. A Band Curitiba a realiza no Shopping Total, nesta sexta, sábado e domingo, o feirão Band Imóveis. Este evento vai reunir diversas construtoras. E o objetivo é apresentar oportunidades de negócios para quem está buscando a casa própria. Nos últimos 12 meses, os preços de venda e de locação dos imóveis caíram. Um bom sinal para quem tem dinheiro e pensa em investir. Segundo este diretor de uma imobiliária, por meio de uma economia fortalecida e consistente, é possível alcançar inúmeros benefícios, como melhora na confiança e renda do consumidor, baixa inadimplência e aumento da empregabilidade. Os fatores econômicos, as projeções para 2017, são favoráveis. E o mercado hoje, em Curitiba, o estoque de unidades está reduzindo cada vez mais. Para o ano que vem, este economista prevê que o desemprego deve ceder, o que também influenciará positivamente o mercado imobiliário. Há uma expectativa geral de que a economia deva melhorar, por conta da troca de governo, por conta de algumas medidas que vêm sendo tomadas por esse governo que se implantou. E para o mercado imobiliário também há uma expectativa grande de que melhore. Nós acreditamos nisso. Diante do último Senado, as incorporadoras não lançaram novos investimentos e concentraram somente na venda do que sobrou dos estoques. Os sinais de uma melhora para o mercado imobiliário virão com a desaceleração da inflação e a queda na taxa básica de juros no país, fatores que vão favorecer o consumidor. Então, o momento agora e a expectativa para frente é que os preços também vão subir. Então, o momento, a oportunidade é agora. Sexta, sábado e domingo no Shopping Total. E hoje o pãozinho francês está sendo vendido muito, mas muito mais barato. Os detalhes você vê a seguir. Agora você vai entender por que o pãozinho francês está mais barato. Confira. Não dá para resistir ao pãozinho nosso de cada dia. Ainda mais quando ele está 22,5% mais barato. Nesta panificadora, por exemplo, o quilo do pão francês custa R$ 8,90. Sem os impostos municipais, estaduais e federais, o valor passa para R$ 6,89. Cerca de 40 empresários da Grande Curitiba aderiram ao desconto. A expectativa, é claro, é vender mais. Aqui são produzidos normalmente 200 quilos de pão por dia. Nesta terça, o número deve subir para 350 quilos. Com o que economiza, o cliente pode levar mais pão ou outros produtos, o que deve significar um aumento de 30% nas vendas. É uma cadeia de impostos que vem desde a produção do trigo até chegar no consumidor. 22,5% para o próprio consumidor pagar na hora da compra é um valor agregado alto e dá uma diferença boa na hora da venda. Nós procuramos trabalhar só com um produto artesanal, a base de farinha, não usamos para mistura. E tivemos que segurar o preço, para incentivar o consumidor a vir comer um produto de qualidade com um preço justo. Agora tem horário político e na sequência, coisas da gente. Até mais!